Música Neste ano o Brasil passa por mais um processo eleitoral. Novamente vamos poder eleger presidente, senadores, governadores e deputados federais e estaduais. Mas você sabe o que faz um deputado ou deputada estadual? O deputado ou deputada estadual representa o povo nas assembleias legislativas estaduais. São eleitos ou eleitas para um mandato de quatro anos. A função principal deles é legislar, ou seja, fazer as leis dos estados de acordo com as definições na Constituição Federal. Mas atenção, deputados estaduais são eleitos por voto proporcional. Nesse sistema não basta ter a maioria dos votos. É levado em conta o quociente eleitoral, que inclui os votos do candidato ou candidata, os votos da legenda e o número de vagas conquistadas pelos partidos na Assembleia Legislativa. Por isso, se informe e pense bem antes de votar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho